Música Salve a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu e seu nosso canal Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo falando sobre as maiores mentiras hoje do dia 1º de abril Esse vídeo aqui não vai ter nenhuma mentira declarada É somente compilando todas as mentiras que eu vi Ou pelo menos a maioria que eu gostei de ver Ou enfim, né? Se você gosta de GTA Online, já se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho no mesmo Tem aí o aplicativo Sininho Notificações do Youtube Você pesquisa aí na Google Play Você pesquisa e põe o nome do canal Ativa o sininho a partir de lá também Que esse aplicativo é muito bom, cara Quando sai vídeo, ele aparece que saiu vídeo Não é que nem o Youtube que bugue e depois de 3 horas manda a notificação Então você consegue ser o first muito mais rápido Bom, pessoal, vamos lá O que acontece é que hoje, dia 1º de abril, é um dia meio difícil de postar notícia Porque todo mundo acha que é mentira Eu aqui tenho pensado numa situação do que a gente pode fazer E hoje eu vou fazer uma compilação de mentiras que foram criadas hoje, né? Bom, a maior mentira vai ser deixada para o final Mas vamos começar com uma bem básica Existe aí um site que está declarando o GTA Online, GTA V no caso De graça, né? Está dando o GTA V de graça Que não é nada mais nada menos que uma mentira Notícias e mais notícias em fóruns também foram criadas Uma também dizia Eu não sei se eu vou conseguir colocar aí Porque eu estava vendo no Facebook Que eu estava deslizando aquela timeline linda, julgada Pra caramba do Facebook E eu vi lá pessoas publicando que a antiga geração Iria receber uma nova atualização Uma grande mentira Não sei se vocês sabem também, mas qualquer um pode fazer essas mentiras Existem aí sites e sites para você criar notícias falsas E o pessoal está espalhando Nada mais, nada menos que também essas notícias foram criadas Tem uma compilação enorme aí Principalmente naquele site, acho que é recordnews.co Ou enfim, né? Bom, outra notícia E eu acho que essa é a utopia Tipo, é demais pra mim Foi que a IGN postou, cara Uma série Quando, né? Eu vi, né? De certa forma Uma série sobre GTA Confirmado pela AMC AMC que é uma emissora grandiosa aí Sobre séries, filmes e o cacete todo, né? Vou colocar aí pra vocês verem I told you this time around I'd do it different Promised myself to do it different I never asked for a second chance I hurt people People who deserved it And from where I'm lying Second chances They don't happen at all They told me to start over They thought I could just walk away They thought wrong Bom, como vocês puderam ver É uma mentira Claramente Não tem nem O que dizer nisso aí Foi bem Muito bem feito Parabéns aos envolvidos Mas infelizmente É mentira Outra coisa Que nem é relacionado Mas é que muitos youtubers Também estão fazendo Esses famosos Todo dia eles bem Mas vamos falar que Que hoje está Demais Então é muito difícil Hoje de 1º de abril Acreditar em qualquer coisa Que a gente vê O youtube hoje É um dia pra mentiras Então é meio difícil Postar vídeos De notícias Nesse dia Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa compilação Eu vou tentar Colocar mais Aqui na descrição Se eu lembrar Eu vi bastante coisa Só que o foda É conseguir reunir Todas as coisas novamente Que eu acabo perdendo Principalmente Que eu estava vendo Lá no facebook Twitter Etc Então é isso Muito obrigado Pela sua visualização Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo Se inscreva no canal E também Baixe o aplicativo Sininho Notificações do youtube Ative o sininho Lá a partir Daquele aplicativo Que você fica sabendo De todos os vídeos Beleza Forte abraço pra vocês Tamo junto E a nóis Tchau